Bom dia, bom dia, com a boca suja. Bom dia, a cama está sem colchão, porque chegou visita e o pessoal levou o colchão. Neste nível, quando vem a família toda aqui de namorado pra cá, aí, como eles dormem lá em cima, aí acaba levando o colchão daqui, mas a cama tá sem colchão, e essa cama a gente vai jogar fora. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, segunda-feira, pra quem tem um final de semana bom, é o mesmo tempo horrível, né? E não pude gravar nada pra vocês, os gatos lá fora estão se matando. Ai, vamos de vlog, que hoje é dia... Ai, eu tenho que lavar a roupa, mas eu ainda não comprei o tanquinho, eu tenho que lavar, estirir o cabelo, né? E eu ainda não comprei o tanquinho. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque simplesmente meu cartão ainda não liberou o limite, só por isso, né? Então eu tô aqui, tomando meu cafezinho, com o pão que eu fiz ontem. O pão, eu tô conseguindo acertar fazer no forno. O bolo, tá dando trabalho. Solou, e só meu sogro comeu, tá? Eu não comi o bolo solado, tava gostoso, mas eu fiquei com tanta raiva, sabe? Fazia tempo que eu não solava o bolo, tempos que eu não solava o bolo, e eu solei o bolo daquele jeito. Vocês viram que tava duro, né? Solado. Meu sogro adorou o bolo, isso tava uma delícia. Não sei se ele falou isso pra me agradar, ou se realmente ele gostou de bolo solado. Eu tenho que consertar esses fios, mas não agora, que é o do molde, que vai ficar aqui no quarto, né? A parede, como eu falei com vocês, já está pintada. Volta eu tirar a fita lá de cima, e pra começar a colocar as fitas. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Só vou fazer isso quando a minha mesa do computador chegar. Eu ia pegar ela essa semana, mas meu irmão vai trabalhar esses dias viajando. Se ele chegar na sexta, aí dá pra trazer no sábado. Se não, não sei como é que vai ser. Aí só da próxima semana, né? Ou um dia de semana aí, ele vim pra poder pegar a... trazer as coisas, né? Então, hoje eu tirei o dia... Hoje eu vou lavar a roupa. Tô pensando aí se eu vou lavar algumas peças na mão, ou se eu vou levar pra casa de meu sogro. Tô pensando ainda como é que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou lavar algumas peças na mão. Eu devo comprar a máquina amanhã, na certa. Né? E eu vou editar o vlog que eu gravei pra vocês, né? E vamos aí seguir o dia. É segunda-feira. Hoje não tem muito movimento no restaurante, mas eu vou fazer almoço. Mesmo se... Ah, se não vender... O movimento é mais dia de quinta a domingo que tem o movimento, né? É mais forte o movimento no sábado e no domingo. Eu vou conversar com a coordenação pra ver se eu consigo mudar o meu curso pra dia de semana. Porque... Dia de sábado eu tenho um movimento maior de almoço e às vezes o Benilson não dá conta. Não é que dá conta, ele fica todo perdido, coitado. O negócio dele é vender feijão dia de domingo. Então fica um pouco complicado eu viajar na quinta, ficar sexta e sábado. Quando eu chego sábado aqui já é duas, três horas da tarde ou às vezes oito horas da noite e ele acaba não vendendo almoço no sábado porque não soube o que fazer. Semana passada ele fez um ensopado de carne e conseguiu vender um em dois pratos. Aí... como o pessoal sábado quer dobradinha vai ficar um pouco difícil. Então eu vou tentar resolver isso aqui do curso essa semana pra ver o que acontece. Seu foto é só 16 aulas pra terminar o curso. Eu não vejo a hora de acabar isso. Então vamos seguir o dia. Enquanto eu tô tomando café eu vou editar o vídeo e enviar. Porque senão vocês ficam sem vídeo essa semana. E o legal é que a internet daqui, amor é 30 minutos por vídeo subir. Lá em casa era uma, duas horas. Então, essa semana aí vai ser corrida eu vou gravar vídeo principalmente de cabelo. Né? Então vocês não vão ver ainda esse cenário por alguns vídeos. E vamos que vamos, né? Vamos lá tomar fé fé. Vamos cuidar da vida, né? Antes de eu começar a organizar a cozinha porque minha pia tá uma bagunça eu vou colocar logo o frango no forno, tá? Já tá temperado foi o frango que sobrou no churrasco que eu não cozinhei não assei todo. E vou fazer hoje assado pro almoço né? Caso saia já tenha alguma coisa pronta aqui. Então, vamos lá colocar esse frango no forno, né? Como eu falei a vocês eu já liguei o meu forno tá? Pra pré-aquecer. Eu coloquei na temperatura de 210 e aqui nessa parte aqui ó eu coloquei só pra a deira de baixo, tá? Depois eu coloco pras duas tanto de cima quanto de baixo mas pra cozinhar primeiro eu coloco na de baixo e coloquei em 60 minutos. Gente, eu demoro eu acho que em média uma hora pra poder assar esse frango o frango na no forno tá certo? ao mesmo tempo que eu demoraria se fosse um forno a gás. Como eu não não pré-cozinho o frango antes de colocar no forno aí demora esse tempo, tá? Então vamos lá colocar o nosso franguinho no forno. e aí 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 Pronto, meninas. Minha galinha ficou pronta. Eu fiz o almoço, coloquei a quentinha e esqueci de gravar antes de vir. Não esqueci de gravar, né? Antes de tirar a galinha. Então tá aqui, tá prontinha. E como eu falei, fica mais ou menos uma hora, uma hora no forno elétrico. Deixa a moto passar. Fica mais ou menos uma hora no forno elétrico, tá? Eu deixo. Quando eu vejo que já está cozida, eu coloco mais 20 minutos pra poder dourar. Tanto em cima quanto embaixo, tá certo? Tá aqui a galinha já prontíssima e bem suculenta. Eu vou partir um pedaço aqui pra vocês verem. Que legal. Sai, mosca! Aqui tá um negócio chato com mosca. Ó. Fica bem... Cozinhou bem, bem mesmo. Olha isso. Ai, que delícia! Cozinhou bem... Cozinhou bem... Dois Mil Anos Depois Bom dia, bom dia, dando continuidade a um vlog. Vamos lá, hoje é sexta-feira, dia internacional da Esbórnia. Pra quem faz, e hoje é dia internacional, dona de casa, que faz faxina na sexta-feira. Eu tava aqui gravando alguns stories que eu resolvi fazer hoje, tá? De uma melequinha que eu botei no cabelo, uma melequinha se familiarizei, porque é óleo de risco no óleo de coco, e eu usei gel de alinhaça da Soft Hair, que é lançamento dele já, um lançamento já lançado já, e eu só agora eu comprei. E gente, eu amo essa marca, essa marca que tem essas manteiguinhas, o sumo de babosa, baba de quiabo, eu não fico sem. E agora, gel de alinhaça. É pra vocês, onde é que vocês encontram? Em qualquer loja de cosméticos tem Soft Hair, e eu gosto muito dos produtos. Então hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Como eu falei, acabei de ligar o computador. Olha como é que tá a minha mesa. Isso aqui foi... Davação de vídeo dessa semana, ali eu botei pra tirar fotos, né? E meu novo cenário. Mas as bolas continuam. Neste nível. Olha a minha penteadeira! Vazia porque eu preciso comprar maquiagem. Sabe aquela coisa quando você faz mudança, pega tudo que está vencido e joga fora? Agora, fui eu neste nível. Então, tudo que estava vencido em relação à maquiagem, eu joguei fora. Fora o ski que a Elane me roubou. Porque a Elane me roubou tanta base e ave maria. Então eu preciso comprar maquiagem. Acho que esse mês eu vou fazer isso. Não vou precisar comprar creme, então eu vou comprar maquiagem. Mas a penteadeira tá ali, ó. Coitada. Só tem um espincel, não tem nada ali pra enfeitar. Não tem um batom. Não tem uma base. Só tem um óleo, um prime, uma base. E um relógio. Mas vamos seguir ao dia. Minha ring light. Gente, melhor presente. Melhor coisa pra quem grava vídeo, pra quem grava relis, pra quem grava stories, é isso aqui. Isso aqui tá sendo a minha salvação. Não tô precisando mais montar o tripé. Deixa eu desligar. Desliga, minha filha. Eu tô mentando em vez de desligar. Desliguei. Então foi a melhor coisa. Me pediu pra fazer um vídeo sobre ela. Em breve eu faço pra vocês um vídeo rapidinho falando sobre ela, tá? E vamos lá seguir o dia. Hoje é dia sexta. Hoje é sexta-feira, dia mundial da dona de casa que faz faxina. Tem um gato. Gordo. Essa cama nunca fica arrumada. Pessoalmente é coisa dessa. Né? Onde tá a minha torta? Gordo. Ó, gordo. Rapaz, esse gato só levanta pra comer, velho. Esse gato só levanta pra comer. Fica assim o dia todo. Vem mais que não. Vamos cuidar da vida. Tem uma gata maluca aqui. Que perturba a noite toda. Né, gata maluca? E vamos que vamos que o dia hoje vai ser longo. Começa lavando os pratos que ninguém merece. Minha pia todo dia amanhece assim. É de lei. Não tem como. E eu tenho que parar pra gravar o vídeo do forninho que tanto me pediram. Até um mês que eu comprei esse forno. Ai, Floque. E até agora eu não gravei. Mestre é rico. E a cama, mãe? É, perturbada. Mestre é rico. É a hora de você ir dormir, hein? Porque você, principalmente você, se é branquela, perturba a noite toda. E você, filho? Sai de uma cama e passa pra outra. Me merece, não. Eu mereço. Música 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 E agora de ver ele é assim, ó. Ele sai. Né, papai? É o que que vocês três querem? Não sou dona de vocês três. Não! Sabrina! Eu só tenho dois gatos. Não tenho três. Não tem comida agora pra ninguém. Só mais tarde. Você vai fazer o quê? Você vai mijar. É. Ele mijou, olha. É o que que as três querem? Vai comer milho? Desde quando o gato come milho? Eu já dei comida a vocês agora de manhã. O que banana é que vocês querem? O que é que vocês querem mais de mim? O outro se picou. Ele ainda tá com medo da zoada das motos. Caminhão, principalmente. Mas de manhã... O tempo que eu tô aqui fora na cozinha... Eu tô na cozinha... Ele tá aqui fora. Eu tenho que... É... Pegar essas garrafas... E emborcar tudo... Ao contrário. É o quê? Vão ficar atrás de mim? É isso mesmo? Hein? Ó, ô. Tá comendo cuscuz. Eu joguei pra galinha. Nunca vi gato comer cuscuz. Só os daqui. Minhão. Olha, Sabrina. Sabrina, você ainda tem quantas vidas, Sabrina? Hein? Diz pra mim quantas vidas você ainda tem. Ele já foi topado umas três vezes. Papai! Vai entrar, papai? Gente, essa aqui é o fogareiro. Né? E aqui é a panela de barro. Onde a gente faz o feijão. Então ele coloca o carvão. E faz o feijão aí no fogareiro. A outra já veio pro lado de fora. Então ele faz esse quintal hoje. Hoje é dia de trabalho. E pra encerrar o nosso vlog, né? Eu tento gravar o meu dia pra vocês, mas... É muito corrido, gente. E esse hoje... Foi daqueles dias que... Sabe? Eu não parei. Quando eu terminei de lavar... De plarreia a casa. De passar pano na casa toda. Chegou o cliente. Hoje é sexta-feira, no caso, né? Chegou o cliente pro almoço. E eu tive que parar, né? Nessa brincadeira. Nisso. Chegou mais o cliente. Então eu tive que providenciar mais almoço. Tive que fazer mais um pouquinho do almoço que eu fiz. E hoje foi sexta-feira. Hoje eu fiz bobó de frango. Tem receita do bobó de frango no canal, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E eu não tive tempo. Tive que parar. Então... O tempo que eu parei... Que eu consegui parar um pouquinho... Eu... Lavei o cabelo. Que eu tava com a misturinha, né? Com óleo de coco, óleo de rícino. Nos bebelos. Então eu parei pra lavar o cabelo. Pra tirar, né? Fiz uma hidratação no banheiro mesmo. Com... Essa máscara aqui da Elcev. Em breve eu vou fazer resenha pra vocês no canal. E deixou o cabelo sec... E tive que secar o cabelo no secador. Né? E botar na touca. Aí agora... Tá mais calminho. Mas... Né? Já são ok mais ou menos umas... Quatro horas da tarde foi que acalmou aqui. Aí foi que eu fui... Ajetar a bagunça da cozinha. E sentei aqui. Então hoje foi um daqueles dias que a gente não para. Aí às vezes o pessoal me fala comigo no... No Instagram. E eu demoro pra responder. Porque realmente eu estou na correria. Correria. Né? Então é um pouquinho complicado. Mas aí assim a gente vai levando. Bom, essa é a minha rotina. Eu não gosto de ficar gravando muito vlog de rotina. Porque a minha rotina é a mesma. Eu levanto de manhã. Barro a casa. Como o piso aqui é branco. Então eu passo o pão na casa um dia sim, um dia não. Aí... Barro a casa. Vou lavar os pratos. Vou fazer a comida. Dá 11 horas. Às vezes começa a atender. Chega a cliente. Sabe? Tem... Tem aquele dia assim que a gente tem... Sim. Ainda tem bolinhas no quarto. Tem... Eu acabei de fazer o cabelo de... Ali, ó. Ainda tá ali a bagunça. Porque eu separei. Porque a vizinha vem fazer o cabelo. Aí eu deixei ali em cima pra quando ela vem fazer o cabelo dela. Né? Aí tem um gato ali dormindo. Tem outro gato ali dormindo. Olha que bonitinha dormindo junto. Vai. Né? Tal. Eu tô aqui agora. Esperando a vizinha descer. Pra fazer o cabelo. Ó. Já vem o cabelo lavado. Então eu só vou só mesmo... É... Secar e... Empranchar. Né? E é isso. É todo dia que meu dia é corrido? Não. Tá? Nem todo dia. Às vezes aqui segunda-feira é uma segunda-feira corrida. Às vezes é uma segunda-feira que eu não faço nada. É... Terça-feira da semana. Mas o movimento aqui maior ele é de quinta, sexta, sábado e domingo. Principalmente sábado e domingo. Tá? Então é isso aí pra vocês. Um pouquinho só do meu dia. Eu tentei gravar, já ver esse vlog durante dois dias. Né? E demorou, demorou, mas saí. Meu quadro caiu da parede. Ele ficava aqui. Então eu vou ter que plegar. Tá? O meu cantinho ficou coisa mais linda. Tive assim mais papel de parede desse. Você colocaria na parede toda, mas não tem. Mas ficou tão gracinha. Né? Então é isso. É... Amanhã é sábado. Tá? Amanhã é dia de movimento. Eu não sei ainda o que eu vou fazer pro almoço de amanhã. E... Se der amanhã, além do movimento aqui, eu ainda tenho feijão pra fazer. Que a gente faz o feijão no domingo, no sábado. Então a gente começa a botar o feijão no fogo a partir das quatro horas da tarde. Quando é lá pra oito horas da noite, nove horas da noite, o feijão tá pronto. Ai, Lili, que demora essa pra fazer um feijão? Porque foi um comentário que eu recebi. Eu faço feijão no fogão a lenha. Tá? Vocês viram aí no vídeo aonde a gente faz o feijão. E aí, domingo. Forno a lenha. Fogão a lenha. Né? Então demora realmente pra cozinhar, meu amor. É na panela de barro. Tudo cozinha na panela de barro e não na pressão. Então demora assim um pouco. Né? Mas fora isso, tudo bem, tudo beleza. Né? Eu vou ficando por aqui. A vizinha acabou de chegar. Eu vou fazer o cabelo dela. Tá? E até o próximo vlog. Tentando aí gravar vlog pra vocês. Beijinho, meus amores. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar este sininho. Dá like aí. Até o próximo vídeo. Tchau.